E tem garinha de inocente, mas não é Azul tipo de santinha, mas não é Recentemente ela sabe como é Conhecidentemente eu vi pra ver qual é Olhei pra ela no net e ela jogou pro chefe Doida pra se volver Ela falou que tá méz Que me pediu xiclato e eu tô sonyputé Ela cabu que no bábalo 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 Eu aqui só imaginando Ela cabu que no bábalo Ela cabu que no bábalo Eu a atenção imaginada, ela acabou pra mim, eu tô E tem galinha que não sente mais qual é Fazer tudo de saquinha, mas não é Dê certeza que ela sabe como é Conhece dentro de mente, eu vim pra ver qual é Hoje na hora da noite, ela jogou pro chefe Ela falou que também é que me perdi um chiclete E eu pensando em fazer Assim, assim, assim Ela acabou queia no babalou Eu a que só imaginando, ela acabou queia no meu biru Eu a que só imaginando, ela acabou queia no meu biru Ela cabocando o bafalô, ela cabocando o bafalô Quem lá que sou imaginando, ela cabocando o meu peru Quem lá que sou imaginando, ela cabocando o meu peru HD Gummy Play A CIDADE NO BRASIL